Fala pessoal, beleza? A gente vai trazer um vídeo pra vocês Nesse vídeo, rapaziada, tamo aqui com o Onix Ou melhor, tamo aqui com um Cobalt, né? E ele tá com o seguinte problema, rapaziada A chave aqui, ó, ela trancou Ela sai fora, tudo certo Só que ela não vira a ignição, beleza? Eu quero mostrar pra vocês aí como é que faz pra reparar esse problema aqui, ó Eu não vou ensinar vocês aqui a desmontar isso aqui Porque já vi que tem vários vídeos na internet Até mesmo como tirar a bolsa do airbag, tudo fora lá, né? Mas quero mostrar pra vocês aqui qual é o problema que tem que fazer aqui Qual é o procedimento que tem que fazer, né? Eu já resolvi isso aqui, rapaziada Já tá girando, já, ó, já tá girando certinho Só que tá com a bateria desligada, né? Porque antes de mexer nessas paradas aqui, rapaziada Desliga a bateria lá Isso aqui, ó, tem sensor do ângulo da direção Tem a chave de seta Então antes de mexer qualquer coisa, desliga a bateria Então, ó, ó, essa aqui já tá girando, já, ó Bonitinho Então, pra tirar primeiramente aqui o cilindro fora É, que nem eu falei pra vocês Não vou ensinar a tirar o resto lá porque já tem vídeo na internet Uma curiosidade aqui, ó, talvez que vai ajudar vocês É pra tirar essa capa preta aqui, ó É bem chatinho tirar ela aqui É, por quê? As chaves de seta aqui, ó, é muito simples de tirar Tirou a própria capa aqui, ó A chave de seta Elas são só de encaixar nessa capa preta aqui, ó Entendesse? Ó E puxar Pra tirar fora ela, tu vai ver que tem duas borboletinhas Um cada lado, ó É igual o do Corso Antigo Quem trabalha com carro sabe como é que é Então, tirar fora os dois lados E aí vai ficar isso aqui no lugar, né? Isso aqui que é chato tirar, rapaziada Como é que faz pra tirar? Tu vai ter que colocar uma chave de fenda aqui assim, ó Nesse Vão aqui, ó Coloca aqui a chave de fenda aqui Dá uma batidinha com ela forte pra dentro E daí tu consegue puxar isso aqui fora Por quê? Aí ele vai te liberar Essa trava aqui, ó Tá entendendo? Vai te liberar essa trava aqui Porque essa trava fica lá dentro, ó Então tá Tô fazendo bem resumido, tá, rapaziada? Se ficar mal explicado aí Você me perdoa Mas isso aqui, geralmente, eu tô explicando mais É o pessoal que faz Já repara com isso E tem uma noção, né? Mas bora lá, então Tirou essa capa pra fora ali Tirei ali fora E aí agora vai vir outro segredo aqui, ó Aqui eu já fiz Já fiz um corte aqui, ó Pra tirar esse parafuso A maioria das pessoas se tira batendo Eu Eu Geralmente eu não bato Porque como é tudo plástico Isso aqui é meio Fácil de quebrar Eu pego e faço isso aqui, ó Um alicate de pressão É bem fácil, rapaziada Bota o alicate de pressão aqui, ó Ele é bem É bem frouxo esse parafusinho Tu aperta aqui o alicate de pressão Aí gira, ó E aí Tu consegue tirar ele fora Depois que tu tirou fora É claro, né? Eu já tirei ele fora Já arrumei Eu faço um corte aqui, ó Pra depois Conseguir apertar com a chave de fenda, né? Então tá Vamos tirar ele fora aqui Bem bonitinho É o cilindro fora Tirei o cilindro fora aqui, ó Pra vocês Tirar o cilindro aqui de dentro, rapaziada É bem simples também Eu vou pegar uma chave aqui, ó Vou mostrar pra vocês É bem simples De tirar Então, pra tirar o cilindro fora aqui, ó Vocês vão ver Ele fica assim lá no carro, né? Fica assim Isso aqui pra cima Vocês vão girar aqui ao contrário Vocês vão ver que tem esse rasguinho aqui de baixo Com essa chave aqui, ó Uma chave de fenda fininha Tu consegue colocar ali dentro aqui, ó Consegue colocar ali dentro E tu vai ver que tem espécie de um botãozinho Ó, já apertei ali e já saltou pra cima Tá vendo? Vou tirar fora aqui pra avançar pra vocês, ó Ó Tirei fora Você tem que cuidar que tem duas molinhas, ó Certo? Duas molinhas aqui E aqui, ó É o que tu aperta Pra saltar o cilindro pra cima, ó Esse aqui é o que tu aperta pra saltar o cilindro pra cima, ó Bem fácil de tirar Lá dentro, ó Lá dentro, ó Ó Dá de a gente ver que tá bem que assim, ó Então é bem simples Se a chave aqui dentro, ó Ele vai sair aqui, ó Lá dentro, ó Ele vai sair Lá talvez não vai dar pra ver que tá meio escuro Mas, enfim Vai sair e ele sai lá dentro, ó E aí tu fez Tirou o cilindro fora E aqui, agora O cilindro vai tá trancado aqui, ó Ó, o meio tá girando Já reparei Vocês vão ter que fazer o que? Aperta isso aqui pra dentro, ó Aperta isso aqui pra dentro Aperta pra dentro, ó E tu vai ter que ir pra baixo Isso aqui tu empurra Ó, bota pra dentro E põe isso aqui pra baixo, ó Ele vai sair e vai sair e vai sair e vai sair Ó Saltou fora aqui a pecinha, tá? Mas não se importa Tem só uma posição que vai dar certo aqui Não precisa se preocupar Só tem isso a dar numa posição Mas, aqui, ó O meu saiu fora Por isso que ele tá girando, ó Tá vendo? O meu saiu fora Por isso que ele tá girando O de vocês não vai sair fora Porque essas palitinhas aqui, ó Essas palitinhas aqui vão tá levantadas Certo? E aí por isso que O cilindro da chave não vai tá girando Ele vai tá levantado aqui É o que ele vai ter que fazer quando ele não levantar Vai ter que vir com uma chave de fenda Pode vir com uma chave de fenda aqui, ó E tu vai ter que vir apertando aqui, ó Vim apertando Apertando, apertando, apertando E vai empurrando isso aqui pra baixo, ó E aí ele vai soltar, certo? Tem que ir apertando mesmo, rapaziada Vai apertando devagarzinho E vai puxando pra baixo Cada um desse aqui vai travar Vai travar aqui, ó Então tu tem que Abaixar esse aqui pra baixo Empurra um pouquinho Abaixa aqui pra baixo Empurra um pouquinho Abaixa pra baixo Empurra um pouquinho Abaixa pra baixo Empurra um pouquinho E aí depois que tudo Abaixar Depois que tudo abaixar Tu tira fora Tá com o dedo aqui, ó Segura o dedo aqui, ó Tira fora Ó, tira fora Segura o dedo aqui, né E aí Primeiramente tá com Tá com o desengripante Aqui dentro, ó Primeiramente passa o desengripante Aqui dentro Depois passa o desengripante E aí tu vai passar Uma lixinha aqui, rapaziada Vocês podem ver Que o meu aqui já tá lixado, ó Ó, o meu já tá lixado Eu já lixei porque Tirei o excesso aqui, ó Por quê? Isso aqui, ó Isso aqui tem desgaste na chave Aqui no guia da chave Tem desgaste aqui no guia da chave E aí por isso que Isso aqui não fica mais Parelhinho Agora eu já lixei, ó Depois Só passa uma lixinha aqui assim, ó Devagarzinho Vai passando a lixinha Vai passando a lixinha Na hora que tu vê que tá tudo uniforme Que não tem mais rebarba nenhuma, ó Não tem mais rebarba nenhuma Ó, dos dois lados Tu vai ver que não tem rebarba nenhuma Aí é só montar Pra montar, rapaziada Vocês vão ver que aqui, ó Tem uma parte maior E uma parte mais baixa, né Uma parte mais alta E uma parte mais baixa Ó Depois que encaixou ele ali, ó Tu empurra ele pra dentro, ó Ele tem que entrar pra dentro Ó Ele tem que ir pra dentro Se ele não for pra dentro Dá uma batidinha aqui, ó Depois que ele for pra dentro Lembra aqui a posição que eu falei Vai empurrando Ó Aqui também, rapaziada Vocês podem deixar assim, ó Tem duas posições também de botar, ó Deixa aqui, gente, aqui, ó Ó Girei Girei Girei, ó Vai ficar aqui nessa posição aqui, ó Tu pode encaixar ele assim também, ó Colocar a molinha E vem abaixando, ó Agora ele não vai sair mais fora, ó Encaixei a molinha Agora tu vai botar aqui, ó Agora a molinha não sai mais fora, ó Porque ele trava nessa parte aqui dentro, ó Então já tá montado, ó O cilindro já tá girando Então se o cilindro estiver trancado Não estiver girando Ele vai estar com essas palhetinhas aqui, ó Essas palhetinhas aqui Vai estar levantadas Então o que eu te falei Tem que ir abaixando Um por um E um por um E empurrando isso aqui pra fora, tá Empurrando isso aqui pra fora Lembrando que também tem que abaixar aqui, né, rapaziada Tem que abaixar aqui, ó Ó Daí ele se esconde aqui atrás E daí tu vai tirando palheta Uma por uma palheta Abaixando com machado de fenda, sei lá Até sair fora Depois que sair fora Tu lixa ali Deixar certinho Igual eu falei E aí já vai estar pronto Girando o cilindro Tá montado, rapaziada Não tem erro Aqui tem um guia E aqui dentro também tem um guia Então não tem como tu montar errado É só botar aqui, ó Só vai dar de uma posição Ó Certo? Só vai dar de uma posição Não tem Não precisa se preocupar Ó Então, rapaziada Depois de montado aqui, ó Peraí que o cilindro se trancou, ó Bonitinho Coisa linda, né? Você atenta aí esse barulhinho aqui, rapaziada Tem que fazer também, ó Ó Quando tu desgira a chave, ó Ó Liguei Viu? Rebateu as travas Só vai dar quando o carro ligar, tá? Ligou Você atenta aí, só Viu? Rebateu as travas Então quer dizer que o computador ali Tá 100% funcionando É isso aí Valeu